E um outro estudo revela que a saúde do brasileiro melhorou no último ano. A melhora ocorreu de forma direta com a prevenção e controle de doenças não transmissíveis no país, mas também de forma indireta com o Bolsa Família. Veja os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Uma verdadeira radiografia da saúde do brasileiro. É isso que o estudo Saúde Brasil 2010 revela. A pesquisa foi apresentada e discutida neste encontro em Brasília, que reuniu profissionais do Sistema Único de Saúde de todo o país. Ele traz um estudo sobre a questão da transmissão vertical da AIDS, demonstrando que a política brasileira de garantir acesso universal às antirretrovirais já reduziu pela metade no final dos anos 90 a transmissão vertical da AIDS, que agora a gente começa a reduzir ainda mais rapidamente, porém persistindo na região norte e nordeste a necessidade de uma atenção maior. Outro destaque da pesquisa foi a redução das internações por pneumonia no SUS, doença que a cada ano é responsável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, por mais de um milhão e meio de mortes de crianças com até cinco anos em todo o mundo. A diminuição ocorreu graças à combinação de duas vacinas, contra a influenza A, H1N1, também conhecida como gripe suína, e a antipneumocócica, que age contra a pneumonia. Hospitais públicos de dez capitais fizeram parte da amostra. São Paulo, Salvador, Recife, Curitiba, Goiânia, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Foram considerados dois períodos, de 2006 a 2008 e os anos de 2009 e 2010, antes e depois do surto de influenza no planeta. Em Curitiba, a redução das internações em crianças de até dois anos foi de 34%, seguida de Fortaleza com 31,5% e Goiânia com 29,9%. O estudo comprovou ainda que o Bolsa Família está melhorando a saúde dos brasileiros. A proporção de crianças que receberam a primeira dose da vacina contra paralisia infantil no período correto foi 15% maior no ano passado nas famílias que fazem parte do programa. O peso das crianças ao nascer também foi maior entre os recém-nascidos de mães beneficiadas pelo Bolsa Família. Essas mulheres passaram a ter acesso ao pré-natal e se reduziu a porcentagem de crianças que nascem com baixo peso, o que pode levar a um quadro grave, né? Essa criança tem mais vulnerabilidade para morrer antes de completar um ano.